Bom dia a todos pessoal, meu nome é Samuel, sou residente da Residência Médica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital Antônio Prudente, aqui em Fortaleza. Nosso tema da aula de hoje são os tipos de hernias cerebrais e seus achados na imagem, tá? Bom dia a todos, pessoal. Todos me escutam? Tá me escutando, sim. Ok. Bom, pessoal, a hernia cerebral é uma condição que é potencialmente fatal, né? Então, necessita de um diagnóstico imediato nos serviços, tá? As imagens vão variar desde mudanças muito sutis até uns deslocamentos muito claros das estruturas cerebrais, né? Daí a importância do radiologista saber, identificar e caracterizar os principais tipos de hernias cerebrais. E, basicamente, a gente tem o crânio como uma estrutura bem fixa, bem sólida, e tem seus principais componentes distribuídos, que são realmente o tecido cerebral, o líquido cefalo-hackidiano e o sangue, né? Devido a essa natureza inflexível, a gente precisa ter um equilíbrio entre esses três componentes. E também é importante que a gente reconheça alguns pontos, os marcos ósseos e as reflexões durais que são inelásticas, para que a gente possa identificar bem essas alterações nas imagens, tá? E, como eu falei, né, devido a essa natureza inflexível do crânio, o volume do crânio, ele é basicamente fixo, distribuído entre esses três componentes, então há pouco espaço para que ele possa expandir, né? Como fala a doutrina de Monroe Kelly, a sombra dos volumes do cérebro, né? Mas o líquido cefalo-hackidiano e o sangue é uma constante, né? Então, assim, se não há compensação entre esses componentes, né? A gente vai ter um problema de volume dentro e fazer os efeitos de massa, né? Que são tão importantes para as reações cerebrais. Então, o aumento de um desses componentes vai resultar na diminuição do volume de um ou dos outros componentes. E se há descompensação nisso, a gente vai ter problemas clínicos e, consequentemente, na imagem. Então, já falei sobre os mecanismos de compensação, né? De um compartimento para outro. O edema cerebral, os tumores e as hemorragias são as causas principais, né, de herniação cerebral secundária. Há um aumento de volume e pressão intracraniana, tá? A diminuição da pressão intracraniana, ela também pode produzir herniação, uma herniação paradoxal, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, em algumas imagens. E tem, basicamente, a classificação em duas categorias bem amplas, né? Que são as hernias intracranianas e as hernias extracranianas. Das hernias intracranianas, a gente tem três tipos básicos, que é a hernia subfalsina, a hernia transtentorial e a hernia tonsilar. No caso da transtentorial, ela pode ser ascendente ou descendente. Essa última, ainda subclassificada em lateral e central. A gente vai falar de cada uma delas, né? Então, basicamente, de um esquema geral aqui, tá? Uma ilustração. A gente tem o exemplo aqui da hernia extracraniana, as demais intracranianas, tá? A hernia subfalsina é também chamada da hernia do desvio, né? Do desvio, geralmente, mediano, do eixo mediano. Temos também a transtentorial, a transtentoriais descendentes, desculpa, lateral e central, como já falei, a tonsilar e também a ascendente, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas um pouco mais na frente. Ainda na introdução, a gente tem como consequência, né, das hernias, a necrose de pressão cerebral, compressão de nervos e vasos cranianos, causando hemorragia, isquemia, além de hidrocefalia, quando há obstrução na circulação do líquido cefalo-hackidiano. Cada tipo de hernia, ela vai estar associada a uma síndrome neurológica específica, né? Com manifestações clínicas. Daí, a importância também conhecer as manifestações clínicas de cada tipo de hernia, para que a gente faça uma análise de imagem mais direcionada. Os achados da ressonância e da tomografia são basicamente parecidos, né? Só que no cenário da emergência, a PC, geralmente, ela é realizada, devido à rapidez, né? Por necessidade de intervenção cirúrgica em alguns casos. E de ressonância, você pode ter as sequências em T1, T2 e T1 com contraste, né? São as melhores para avaliação. E os cortes coronais e sagitais também são importantes para o diagnóstico. Na abordagem diagnóstica da síndrome de herniação cerebral, existem seis pontos importantes, né? Primeiro, obter informações clínicas, né? Uma análise detalhada das estruturas anatômicas que são envolvidas. Depende de você conhecer, né? Basicamente, essas informações clínicas. Então, é importante um pouquinho da história do paciente, o cenário clínico dele atual, e se há alguma síndrome neurológica específica. Outra coisa importante é você reconhecer os marcos anatômicos, né? Eles vão ser importantes para você estipular os limites, né? Referenciar os compartimentos cerebrais e, assim, poder determinar se alguma estrutura cerebral está deslocada. Outro ponto é a direção do efeito de massa, né? Localizar e determinar a direção da força vetorial desse efeito de massa e apontando as estruturas que podem ser deslocadas ou estar envolvidas secundariamente. A estrutura deslocada, a identificação dela em si, vai ser importante para a classificação do tipo de hérnia. Além disso, também é importante a gente conhecer sinais indiretos, né? A avaliação de outras estruturas que podem estar envolvidas de acordo com o tipo de hérnia. Outra coisa são as complicações relacionadas às hérnias, tá? Secundárias à compressão de outras estruturas, né? Como as dentes vasculares de artéria cerebral anterior ou posterior, a cerebelé posterior ou inferior, né? Devido à compressão vascular. Em alguns casos, a gente pode ter hidrocefalia com envolvimento de forame de moro, aqueductos de sílvios e também a compressão dos nervos cranianos, né? Envolvendo o tronco encefálico e as cisternas basais também. Então, de anatomia relevante, né? É importante a gente lembrar que a cavidade craniana, ela tem os marcos ósseos, né? As reflexões da dura mater, sendo as principais reflexões durais à foice do cérebro e o tentório cerebelar, né? Que é a tenda do cerebelo. E a foice do cérebro vai dividir os hemisférios cerebrais direito e esquerdo, né? E fósforo posterior. E compartimentos sul-infratentoriais com a tenda, né? Então, aqui essa imagem é bem ilustrativa. A gente tem a foice cerebral e a tenda do cerebelo, né? A foice cerebral dividindo os hemisférios, né? E a tenda do cerebelo dividindo entre compartimentos sul-infratentoriais. Então, como a gente viu na imagem anterior, a foice do cérebro, ela tem essa orientação anteroposterior, né? Superiormente, ela está fixada à parte interna do crânio. Anteriormente, fixa à crista gale. Posteriormente, ela alarga-se e adere à tenda do cerebelo. Imediatamente após a borda livre da foice está o corpo caloso e o giro do símbolo. A artéria pericalosa atravessa o sul caloso. Depois eu vou apontar todas essas estruturas na imagem, né? Ao lado. A tenda do cerebelo, ela estende-se inferiormente, lateralmente, à construência com a foice. E a incisura tentorial é a abertura em forma de U. É a comunicação entre o espaço supratentorial e a fossa posterior. É um local de potencial herniação. É um local também de passagem do mesencefri dos pedúnculos cerebrais. E o uncus e o hipocampo estão localizados logo acima das bordas mediais da incisura, né? Então, aqui a gente tem uma imagem coronal de uma ressonância, em T2, que mostra a foice cerebral, tá? E a fissura interhemisférica, aqui onde tem essa setinha. O tentório, que mostrando nessas pontas de setas brancas, né? Essa região oval tracejada vai ser exatamente onde passa a incisura tentorial, como nós falamos, né? Com essa abertura em forma de U. É importante também a gente identificar nessa imagem que o corpo caloso, né? O giro do cíngulo e os hipocampos, né? O suco pericaloso, como a gente falou, né? Essa pontinha de seta preta aqui, onde vai passar principalmente a artéria pericalosa, né? Vai ser importante a gente reconhecer isso. Falando ainda de anatomia relevante, a gente tem as cisternas basais, né? Que são espaços preenchidos por líquidos, líquor, né? E localizados no espaço subaracnoide. Ela contém as porções proximais de alguns nervos cranianos, né? Isso vai ser importante para as... E artérias cerebrais basais, importante para as manifestações clínicas envolvidas nas hernes, né? Então, justamente por isso, é importante reconhecer os marcos anatômicos. Há também um risco de compressão, né? Pelo tecido herniado do nervo óculomotor, saindo do mesencefalo, as artérias cerebrais posteriores, as artérias coroides anteriores e, às vezes, vasais de Rosenthal. Além disso... Opa, desculpa. Tem-se que se conhecer bem o sistema ventricular, né? O conjunto das cavidades, onde circula o LCR. A gente tem dois ventrículos laterais, divididos pelo septo pelúcido. A comunicação com o terceiro ventrículo é dado pelo forame de Mon. O terceiro ventrículo se comunica com o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral. Basicamente, são conceitos importantes para... relevantes da anatomia, para que a gente possa identificar as arneações nas imagens, tá? Então, aqui, a gente tem uma ressonância, moderada em T1. A gente tem a cisterna magna, tá? Aqui mostrado. Cisterna interpendicular, Cisterna medular, aqui nessa região, né? MC. Cisterna pontina, anterior à ponte. Enfim, todas essas cisternas, a quadrigeminal aqui, esses espaços dessas cisternas, eles vão ser importantes a gente reconhecer o normal para que a gente consiga reconhecer os que podem se alterar de acordo com o tipo de hérnia, tá? Basicamente, o resumo dessa imagem é isso, tá? E aí, falando especificamente das hérnias propriamente ditas, a gente vai começar falando das intracranianas, né? Como eu falei no início, existem dois grupos maiores, as hérnias intracranianas e as hérnias extracranianas, tá? Então, vamos começar pelo mais comum, que são as hérnias intracranianas e, especificamente, a hérnia mais comum, que é a subfalsina, né? Vai causar aquele desvio da linha média, conhecida também como a hérnia do símbolo, né? Geralmente, ela é proveniente de uma doença unilateral dos lobos, frontal, pariental ou temporal, né? Vai haver uma doença que vai gerar um efeito de massa com a direção medial e vai empurrar o giro do símbolo do mesmo lado para baixo e sob a foice do cérebro, né? A foice anterior, ela é um pouco rígida, mas ela é deslocada, secundariamente ao efeito de massa, enquanto a posterior é mais larga e rígida e um pouco mais resistente ao deslocamento, né? Por isso, geralmente, as hérnias subfalsinas ocorrem de forma anterior, tá? O septo pelúcido, ele vai se desviar ao nível do forame de mongo, vai ser um marco para a gente quantificar o grau desse desvio da linha média, tá? O deslocamento, ele pode ser medido através das imagens cortes axiais, dos cortes axiais, vai haver o traçado de uma linha imaginária, central, né? A nível do forame de mongo e vai se medir a distância entre essa linha e o septo pelúcido que foi deslocado, tá? A gente vai ver um pouquinho na imagem à frente sobre isso, mas com mais detalhes. Então, assim, o grau de desvio dessa linha média, ela vai se relacionar com o prognóstico, né? Desvios menores do que 5 milímetros eles têm, geralmente bom prognóstico, enquanto os de maior que 15 milímetros são preditores de mau prognóstico. As hérnias mais graves, o tecido deslocado, ele pode comprimir o corpo caloso e o giro do símbolo contralateral, também o ventrículo ipsilateral e ambos os fórumes de imbouro, causando uma dilatação do ventrículo contralateral, né? Pode haver também necrose focal do giro do símbolo, devido à compressão direta, né? Contra a força do cérebro. O comprometimento dessas estruturas que eu falei anteriormente, elas podem causar manifestações clínicas como hipobulia, apatia e indiferença. As hérnias subfalcinas, elas são melhores demonstradas na ressonância magnética do corte coronal, que a gente vai ver também imagem ali na frente. E outra complicação potencial é a compressão da artéria cerebral anterior, especificamente naquele ponto que a gente falou da anatomia relevante da artéria pericalosa. E o infarto nesse tertório vascular, ele pode causar uma manifestação clínica de fraqueza na perna contralateral. É a manifestação clínica mais comum. Bom, aqui, demonstrando nas imagens, a gente tem uma imagem axial, uma tomografia, sem contraste. Aqui, como nós falamos, a linha média, para a gente traçar esse desvio do septo pelúcido. Então, o cálculo vai ser feito entre essa linha imaginária e quanto o septo pelúcido foi desviado. Aqui, a gente tem um hematoma deslocando, fazendo efeito de massa e deslocando o septo pelúcido para a esquerda e as estruturas dos ventrículos. Aqui, também, nessa outra imagem mais ao meio, uma figura 6, uma hernia subfalcina em um homem de 33 anos com metástase cerebral de um tumor germinativo. A gente consegue observar um efeito de massa, gerando desvio uma herniação para a direita e com o deslocamento do corpo caloso, do giro e do símbolo, assim como a compressão do ventrículo do mesmo lado da massa e a dilatação do ventrículo contralateral. Aqui, a imagem da ressonância em corte coronal, como a gente já falado, é um dos melhores cortes para a gente observar esse desvio. A gente tem um hematoma subdural causando o efeito de massa e gerando a hernia subfalcina. Há o apagamento do espaço subaracnoide, a compressão do lobo frontal esquerdo contra a foice cerebral e o deslocamento do fauróide de morro, como a certa está apontando aqui. Segundo tipo mais comum de hernia intracraniana é a transtentorial descendente, ou seja, é aquela hernia que ela vai passar pela incisura de forma descendente. Tecido cerebral deslocado para baixo pode haver em dois tipos, as hernias laterais, anterior e posterior, e as centrais. Nas hernias laterais a gente vai ter basicamente um efeito de massa sobre o lobo temporal medial. A anterior, o que vai herniar é o húncus para baixo da cisterna crural y lateral e na posterior o giro para hipocampal é deslocado para baixo na parte posterolateral da incisura tentorial. A gente vai ver melhor nas imagens mais à frente. Nas centrais basicamente a gente vai ter um acometimento mais bilateral causando a descida mais completa do diencefalo, mesencefalo e ponte. a pressão cruzada pelo acúmulo de tecido pode comprometer o terceiro nervo craniano, a artéria cerebral posterior e o mesencefalo. Compressão do ducto acúmulo cerebral pode causar em alguns casos hidrocefalia, como já tínhamos falado também anteriormente. Nos deslocamentos graves e abruptos do tronco cerebral para baixo pode causar também estiramento e cisalhamento dos ramos perfurantes da artéria basilar causando isquemia e hemorragia. Geralmente esses achados vão estar localizados perto da junção entre ponte e mesencefalo. O efeito pode ser múltiplo e se estender também aos pedúnculos cerebelares causando hemorragia de dureiro. É um achado tardio pronuncia mal prognóstico geralmente o óbito do paciente. São casos bem mais graves. Diferentes tipos de hernias cerebrais podem estar presentes ao mesmo tempo. Isso é importante a gente considerar. Se houver mais descida do tecido cerebral pode haver a hernia tonsilar que a gente vai falar um pouquinho mais à frente que é como se fosse uma continuação. Ele está dizendo que ele coloca no trabalho como como se houver uma pressão maior ou uma descida maior desse tecido cerebral pode ocorrer secundariamente uma hernia tonsilar. Ela pode estar presente aliás associada a uma hernia subfalsina mesmo a depender da localização da doença. Bom, em relação aos subtipos de hernia transtentorial descendente as hernias laterais como a gente já tinha falado elas ocorrem quando o lobo temporal medial é deslocado para baixo ela pode ser dividida em anterior ou posterior dependendo da porção que vai ser deslocada. A lesão supratentorial ela é unilateral geralmente causando efeito de massa inferior medial empurrando o umco sobre a borda do tentório. O primeiro evento na maioria dos casos de hernia transtentorial descendente seguido pela herniação do tecido cerebral localizado mais posteriormente. A distribuição e a sequência ela depende da localização da doença do tamanho e a configuração da incisura né? Então depende também dos das características individuais de cada um. O deslocamento inicial do umco ele pode causar o apagamento da cisterna supracelar é um machado mais inicial né? Então à medida que a hernia vai progredindo vai alargamento da cisterna perimbesencefálica do mesmo lado com deslocamento e rotação do tronco encefálico. No herniação mais avançado o mesencefalo e o pedúnculo opostos podem ser comprimidos contra a borda do tentório. Os tratos córtico-espinhal e córtico-bulbar descendentes podem ser afetados também acima da decursação medular causando fraqueza motora do mesmo lado e é conhecido como o fenômeno da incisura de Kernelheim. A compressão da artéria cerebral posterior do terceiro nervo crâniano do arquidoto de Silvis também pode resultar naquelas complicações que nós já falamos anteriormente também que é o infarto desses vasos a pupila dilatada devido à compressão do nervo e a hemiparesia e até a hidrocefalia se pegar o arquidoto. Nas hérnias posteriores pacientes vão geralmente ter uma doença temporal posterior occipital a hérnia do lobo temporal medial ela corre mais posteriormente pode ser também uma causa o giro para hipocampal atrás do húmus ele vai ser deslocado para baixo para a parte posterior lateral da incisora do teto do cerebelo hérnias posteriores maiores também podem incluir o ístimo do giro fórnico e a parte anterior do giro lingual esse tecido cerebral vai colidir com a parte lateral da cisterna na placa quadrigeminal gerando deslocamento rotação e compressão também do tronco encefálico pode envolver o teto ao nível do colículo superior resultando na síndrome de Parinot comumente presente nas hérnias transtentoriais descendentes relativamente a menos compressão do nervo álcool motor e da artéria cerebral posterior do que nos outros tipos nas hérnias anteriores a gente vai ter mais acumentimento dessas estruturas o outro tipo de transtentorial descendente é a hérnia central onde ocorre a descida do diencéfalo mesencéfalo e ponte se manifesta geralmente junto com outros tipos de hérnia transtentorial descendente a causa como eu já tinha antecipado geralmente é uma doença bilateral com efeito de massa ou massas na linha média ou uma edema cerebral mais grave ou até mesmo uma endrocefaleia supra-temporal o apagamento das cisternas perimés encefálicas vai ser o achado principal e mais consistente nesses tipos de hérnias e a gente tem que considerar outros indicadores também como deslocamento caudal da artéria basilar da glândula pineal e o achatamento da ponte contra o clívor e deslocamento inferior e posterior da placa quadrigeminal esses achados pessoal a gente vai já mostrar nas imagens tudo tá complicações mais comuns são hidrocefalia e infarto no território da artéria cerebral posterior e a herniação central progressiva pode causar um quadro bem mais grave inicialmente inicialmente com paralisia ocromotora alteração progressiva da consciência até a decerebração coma e morte são casos mais graves quando ela vai progredindo então aqui mostrando a hernia transtetorial descendente no homem de 38 anos com TCA agudo e um hematoma subdural à esquerda vai haver o deslocamento para a direita com a leve rotação do tronco cerebral nessa imagem A aqui onde está a seta é um alargamento dessa cisterna basal à esquerda onde a seta está apontando essa seta branca e o apagamento da cisterna cerebral à direita nessa linha tracejada aqui onde a gente vê também a dilatação do curno temporal do ventrículo lateral direito que é onde está esse asterisco aqui na imagem B também é uma imagem de TC que está mostrando a compressão e a rotação do mesencefalo ele parece um pouquinho mais alongado onde tem essas pontas de setas brancas aqui também a gente vai observar a obliteração completa das cisternas perimesencefálicas e o alargamento do atrioventricular oposto e do curno temporal que é essa região do asterisco aqui então tem água empurrando nessa direção para baixo e mais imagens tá nessa imagem à esquerda a gente vê um hematoma subdural após uma sessão de hemodiálise em homem de 26 anos a pupila direita estava dilatada e não responsiva à luz nessa imagem da TC a gente consegue observar que a região cal ela está deslocada para baixo através da incisura tentorial lateral a cisterna perimesencefálica do mesmo lado que é essa seta de duas pontos aqui ela está alargada e a cisterna contralateral ela está comprimida tá além disso a gente tem a dilatação do corno temporal desse ventrículo lateral aqui tá esquerda aqui é um desenho esquemático na figura 11 mostra a compressão da artéria cerebral posterior aqui nessa seta branca tá e a compressão do terceiro nervo craniano na cabeça de seta preta aqui nesse paciente provavelmente hipotético né provavelmente a repercussão clínica seria uma pupila dilatada né do mesmo lado e a dilatação do corno lateral temporal contralateral tá pessoal acho que em 10 minutos a transmissão vai acabar e aí eu coloco um novo link no grupo tá na imagem à direita a gente tem também uma hernia transtentorial descendente um homem de 64 anos com cardiopatia isquêmica apresentou sintomas neurológicos súbitos devido a um AVC ocorreu secundário a uma edema cerebral na imagem que é uma TC axial mostrando esse deslocamento com esses achados que a gente já citou a dilatação aqui do da região do corno temporal contralateral ao efeito de massa o outro tipo de hérnia que a gente tem nas intracranianas é a hérnia transtentorial ascendente ou seja ela vai atravessar a tenda do cerebelo subindo em direção ascendente geralmente deslocando do verme cerebelar ou os hemisférios superiormente através da incisura da tenda ela é causada principalmente quando o efeito de massa se origina próximo à incisura ou existe um alívio súbito da hipertensão intracraniana a nível supratentorial se você alivia rapidamente a pressão intracraniana por algum motivo de hipertensão supratentorial pode causar a hérnia transtitorial ascendente então nesse contexto do aumento da pressão intracraniana o tecido cerebral ele é deslocado na direção que oferece menos resistência e isso vai depender como a gente já tinha falado das características individuais se você tem uma incisura tentorial pequena o tecido cerebelar ele vai deslizar através do forame magno causando uma hérnia tonsilar enquanto se você tem uma incisura tentorial grande a hérnia ação ela tem de ser para cima do verme cerebelar superior antes de acontecer a hérnia tonsilar a hérnia ação para cima do verme cerebelar vai causar um deslocamento anterior do mesencefto e do aqueduto cerebral e a configuração côncava normal como a gente viu naquela imagem anterior quando a gente estava falando da anatomia relevante da placa quadrigeminal na cisterna ela vai causar vai sofrer uma distorção ficando plana ou convexa se houver a compressão póstero lateral bilateral do mesencefalo pode causar uma configuração clássica de pião na imagem a hidrocefalia pode estar presente quando há compressão do aqueduto os ramos hemisféricos das artérias cerebelares superiores cerebrais posteriores também podem ser comprimidos causando infarto dessas porções dos territórios correspondentes a elas cínicamente você vai ter sinais de compressão cerebelar do tronco cerebelar como também o aumento da pressão intracraniana bom nas imagens a gente consegue ver uma ressonância magnética ponderada em T1 contrastada a gente vê a obliteração da cisterna quadrigeminal aqui também a gente vê cerebelar superior interpendicular nas cabeças de seta a gente observa o dobramento dos colículos inferiores a gente a gente consegue ver também na seta curva aqui que o deslocamento para anterior do tronco cerebral vai gerar a redução da cisterna pontina e medular desse espaço e o deslocamento anterior dos corpos mamilares do tubercinério desculpa a região aqui do círculo onde está em íntimo contato com o mesencef tá bom na imagem B a hernia transtentorial do ascendente homem de 33 anos ascendente desculpa com lesões intracranianas suspeitas tá a imagem da reação nossa em T2 vai mostrar cerebelo aqui mais branco mais branco né subindo tá pelo lado direito e e aqui a incisura né a gente vai observar a incisura então cerebelo subindo aqui essa região além da do da diminuição dos espaços nas cisternas né e aumento dos cornos temporais e ventrículos laterais tá a hernia tonsilar é quando há o deslocamento das tonsilas cerebelares através do fórum magno para o canal espinhal né cervical ela pode ser congênita né pelo espectro de criare em vários estágios ou ela pode ser adquirida também a posição da da hernia tonsilar normal em relação ao fórum magno vai variar de acordo com a idade do paciente né na primeira década de vida as tonsilas cerebelares maiores que 6 milímetros abaixo do fórum magno são consideradas anormais na segunda e terceira década de vida a normalidade vai até 5 milímetros e entre a quarta e a oitava década de vida a normalidade é até 4 milímetros em pacientes com 80 anos ou mais 3 milímetros é o limite da normalidade tá pra isso traça-se uma linha que é a linha de McRae que você vai observar o grau da hernia tonsilar que vai ser o comprimento perpendicular da linha de McRae até a ponta da amígdala que foi deslocada a gente vai ver melhor na imagem mais à frente tá a causa mais comum é uma massa infratentorial causando um efeito de massa descendente ela pode ser secundária também a uma massa supratentorial associada a uma hernia transtentorial descendente mas com efeito de massa bem intenso pode causar danos neurológicos graves seguidos de parada respiratória devido à compressão da região os achados comuns a gente vai visualizar as amígdalas estendendo abaixo do forame magno com o deslocamento anterior do tronco encefálico e a perda do líquido do cefalorraquidiano no seu redor a gente vai ver também nas imagens mais à frente o quarto ventrículo também pode ser comprimido causando hidrocefalia e pode ser comprimido também a artéria cerebelar posterior inferior pelas amígdalas e levar a infartos cerebelares aqui nessa imagem a gente tem uma imagem sagital de uma ressonância em T1 a gente demonstra que a linha de McRae a gente vai fazer a medida entre a parte mais inferior da tonsila que foi deslocada abaixo do forame magno e a medida vai ser perpendicular a essa linha que a gente traçou e a gente vê também uma hidrocefalia causada pela obliteração da cisterna magna nessa imagem a gente consegue ver uma formação de Chiari 1 as imagens são de ressonância em T2 axial nesse corte e o coronal nesse mostrando a descida da tonsila aqui tá com deslocamento anterior do tronco encefálico tá bom e apagamento do líquido céfalo raquidiano no forame magno tá as pontas de sete na figura aqui então tá apagado o LCR né nessa região ainda um desenho esquemático né da da tonsila aqui você tem as amígdalas descendo através do forame magno está empurrando o tronco cerebral pra região anterior e você vai ter a diminuição desse espaço aqui dessa passagem de líquor né aqui mostrando que pode haver compressão das artérias espinhais e artérias vertebrais tá alívio do forame pessoal falta menos de um minuto pra pra encerrar a transmissão então eu vou parar por aqui e aí continuar a partir de hérnia transalar tá na próxima próximo link valeu combinado e aí Obrigado.